Ministro de Administração Estatal, simbolicamente, inaugura edifício de administração posto administrativo Rato Udo, no palco Suru Ainaro. Ministro de Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, acompanha o vice-ministro de administração estatal, Lino de Jesus Torresão, simbolicamente, inaugura edifício de administração posto administrativo Rato Udo, no palco Suru Ainaro, município Ainaro. Miguel Pereira de Carvalho, até tendo a parte orgulho para o progresso e o desenvolvimento do município Ainaro. Governante Nelori, oitavo governo de Anaran, prevenida o administrador do município Ainaro, no companhia NB, finaliza a construção. O governo de Anaran, o ministro de administração estatal, contente que eles vão ver uma testemunha da liberdade para o progresso e desenvolvimento do município Ainaro. O eitavo governo nacional de primeiro-ministro de Outal, Matarru Ainaro. Primeiro, a caráctara-parra, sr. ministro consel Sciences O projeto de construção de edifício de administração, posto administrativo, o projeto de construção de edifício de administração, posto administrativo, o projeto de construção de edifício de administração, posto administrativo, Rihunrua Rua Nuluricenrua. Mas, questão 5, projeto de lautarde. Turbendito Florival, salão salienta. Projeto negasta orçamento, ou montante orçamento estado dolar Rihunrua Rua Nuluricenrua. Projeto de dança, a minha avó que eles já tinha dia 30 de setembro, que acionou o contrato. Apoi na inauguração, o Presidente da Administração, E aí E aí